Estou aqui na Argentina hoje para contar uma história bem interessante. Uma história que começou em 2005, que conta inclusive uma história até da minha vida. Faz parte de todo um processo. Em 2005, aqui em Corrientes, nós começamos um projeto de reintrodução de Tamanduá Bandeira. Aqui, na verdade, não tinha mais Tamanduá Bandeira. Ela estava extinta há mais de 50 anos e juntaram-se um grupo de especialistas para começar a elaboração de todo esse processo que hoje está lindo. E um focinho mais curto. Sim, porque ele é um bebê. O Brasil comigo, com esse nariz. É muito bonito. E sabe o que é engraçado? É que a característica é de Tamanduá da Argentina. De todas as fotos que eu já vi, de tudo que eu já vi. É mais cinza mesmo. Essa parte mais branquinha, mais curta. Uma orelha mais comprida. Claro. E esse preto aqui. E ele tem um preto embaixo, olha. Agora é interessante esse momento de voltar depois de 18 anos. Eu estive aqui em 2005, planificando junto com a equipe da Iberá, todo esse processo. E vendo agora a quarentena pronta, o trabalho de muitos anos de dedicação. E eu queria saber de você, o que é hoje, como foi esse processo ao longo desses anos? Como que está a quarentena? O que mudou? Se pudesse comparar, compararia com um filho que começou sendo um bebê pequeno. E, ao mesmo tempo, foi crescendo, foi mudando. É isso. Hoje, acho que estamos em um ponto de um adulto jovem. Com uma experiência que temos ganhado, mas ainda muito para aprender e muito para avançar. Em 2005, eu vim para cá, junto com vários especialistas, para planificar tudo isso, para ensinar. E agora, estou voltando para aprender com eles como fazer o que a gente precisa fazer no Brasil. Estou aqui com a minha professora, aprendendo muito de maneira do que a gente vai fazer agora no Brasil. Sembraste uma semelha que agora vim a cosechar. Ah, sim, sim, graças, sim. Agora, a colocação do microchip e o animal ganha a sua identidade, o seu número, para sempre. Então, é um pequeno grãozinho de arroz que fica aí a identidade do animal. Para mim, o mais importante é a gente entender que conservação é feita por pessoas. E aqui está um exemplo da Alícia que se dedica há tantos anos a cuidar desses filhotes, que é algo super difícil para a espécie, pegar mamadeira, manter esse animal crescendo e se dedicando, e hoje vendo, tendo a recompensa de ver os animais em vida livre. Então, a gente não pode esquecer nunca que a conservação é feita por nós, por pessoas, por dedicação. E aqui está um exemplo maravilhoso disso, da dedicação dela no projeto. A gente não pode esquecer de ver os animais. A gente não pode esquecer de ver os animais em nosso projeto é uma oportunidade única de contar com uma participação tão experimentada como a que ela tem. A gente tem participado em os inícios desses projetos há um pouco mais de 15 anos, e agora que pode voltar e poder intercambiar as experiências, para nós, como equipe, é um aporte valioso o intercambio de informação entre profissionais de tão alta categoria. Música Música Você diria que te corra um pouco o caminho Você está com o fogo, não é? Sim, está re... Música 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 Aqui agora a gente conseguiu capturar essa fêmea que está com o filhote A ideia dessa captura foi sexar o filhote, que aqui está tendo muito macho E fazer um exame da fêmea Coleta de amostra biológica, sexagem do filhote que é um menino E coleta para fazer todos os exames de novo Música Música